Porque agora tem informação, agora tem informação. Não, nós vamos trazer agora uma informação em relação a uma operação que foi feita pela polícia e que prendeu um grupo perigosíssimo, que atuava não só no Piauí, mas de outros estados também. Clebson Lustoso está ao vivo e traz as informações para nós direto do Greco, Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você, para o galego e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Isso mesmo, Joelson, a operação intitulada Guará. Além do Piauí, a operação também acontece nos estados do Maranhão, Ceará, Amazonas e Santa Catarina. Como você falou, os sete suspeitos presos aqui em Teresina, eles estão sendo apresentados nesse momento aqui no Greco, como também todo o material apreendido, a que você consegue encontrar desde armamento pesado, droga, colete à prova de balas e uma quantia de aproximadamente 40 mil reais das nove armas apreendidas. Encontramos aqui submetralhadoras, revólver, pistola e muita munição. Mas quem pode trazer mais informações para a gente acerca dessa operação Guará é o secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu. Secretário, explica para a gente, essa operação inicialmente, o intuito dela seria encontrar pessoas suspeitas envolvidas em uma facção criminosa que teria um envolvimento com o massacre que aconteceu no sistema prisional do Amazonas, onde 50 pessoas, 56 pessoas teriam sido mortas. Essas pessoas aqui em Teresina, no Piauí, qual a ligação delas com esse massacre e com essa facção? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. A explicação para a origem dessas ações lá no estado do Amazonas se deu aqui no nosso estado. O indivíduo número 3 do tráfico entorpecente do estado do Amazonas foi atraído para o nosso estado sob a alegação de que faria um grande roubo no nosso estado, mas na verdade ele estava sendo atraído para ser executado. E assim ele foi executado, fez um vídeo forçado e esse vídeo gerou essa ruptura dentro dessa facção e começaram aqueles massacres nos presídios do Amazonas. Com as ações dos presídios, a polícia passou a investigar e as investigações deram conta de que sete ou mais pessoas aqui do nosso estado estavam envolvidas diretamente. E assim a polícia do estado do Amazonas veio ao nosso estado, disponível a todos os meios necessários para que se fizesse o levantamento, a investigação e hoje a operação foi deflagrada em vários estados da federação. Com prisões, sete prisões aqui no estado do Piauí, mais prisões feitas no Rio Grande do Norte de pessoas aqui do estado do Piauí e no estado do Ceará. E também no próprio Amazonas. Então essa operação foi integrada, a Operação Guarado, com esse objetivo. O que aconteceu com o cumprimento dos mandatos de prisão é que nas residências que foi feito o cumprimento dos mandatos foi localizado essa grande quantidade de droga, dinheiro, armamento e coletes à prova de bala que foi também feito agora o flagrante dessas pessoas. Então a partir de então há uma solicitação do estado do Amazonas para o recambiamento desses indivíduos e que sejam apresentados à justiça do Amazonas. Essas sete pessoas suspeitas presas aqui em Teresina, o senhor nos explicava que são cinco homens e duas mulheres. Eles foram encontrados aonde? Bom, os principais locais que foram alvos dessa operação foram os bairros do Monte Castelo, Lourival Parente, Renascença e Alta Alegre. Então todas essas drogas aqui, esses equipamentos e as pessoas presas foram nesses quatro bairros. O senhor nos explicava que essa droga apreendida aqui é uma droga que é comercializada com um valor mais alto por conta até do refino dela. É uma característica dessa facção. Eles vendem e eles comercializam praticamente, única e exclusivamente, essa droga, que é uma maconha muito mais potencializada e que vem de outros países, então normalmente ou da Colômbia ou do Peru, e que tem como rota principal o estado do Amazonas e que o objetivo deles, sem dúvida nenhuma, é chegar ao estado do Ceará, principalmente Fortaleza. Então o nosso objetivo é manter essa integração aqui, disponibilizar todas as nossas estruturas para o estado do Amazonas, do Maranhão, qualquer que seja o estado, assim como precisamos desse feedback, para que a gente possa dar continuidade a essas ações. Importante ressaltar que nós não vamos estar parando por aqui com essa operação, ela vai ter outros desdobramentos, de forma que nós vamos manter a vigilância constante com relação à possibilidade de qualquer instalação no nosso estado dessas facções. Secretário, a polícia já investiga também de uma possível tentativa dessas pessoas, da própria facção, de tentar expandir o tráfico de drogas no estado e até em Teresina. É uma tendência que eles buscam, na medida em que eles procuram avançar, na medida em que eles encontram algumas facilidades, eles terminam aqui buscando essa instalação. Nós pretendemos exatamente isso, evitar que essas facções, que essas quadrilhas se instalem no nosso estado e que venham a criar problemas como nós temos acompanhado. Aqui se originou, inclusive, também aqui a solução de um outro crime que foi praticado recentemente ali na Zona Leste, em um bar de vidro que foi executado e um dos que foi preso já confessou que fez a execução em função de dívidas de droga por parte daquele que foi executado e que ele foi contratado exatamente para isso. Delegado, secretário, vou pedir para o Beto mostrar aqui, Beto, aqui atrás, a quantidade de droga. O senhor teria, secretário, a quantidade do peso? Quanto foi apreendido aqui de droga? Aproximadamente 10 kg de drogas, aproximadamente 40 mil reais em dinheiro e nove armas de fogo. Um armamento pesado. Exatamente, essa metralhadora aí, essa submetralhadora, aquela em ponto 40, essa que aparenta ser um fuzil, mas na verdade é uma pistola, ela está com toda a característica de fuzil, exatamente para ela poder efetuar disparos de rajada e tendo os punhos ali para funcionar como um fuzil e o calibre dela é 9 milímetros, uma Glock 9 milímetros. Ok, secretário, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista, secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, secretário Fábio Abreu, trazendo informações para a gente, Joel, acerca dessa Operação Guará, que além do Piauí também está sendo realizada nos estados do Ceará, Maranhão, Santa Catarina e Amazonas. E a gente fica surpreso com a quantidade de drogas, de munição, armamento pesado apreendido e também dinheiro. Segundo a secretaria, em torno de 40 mil reais também foi apreendido, além dessas sete pessoas que foram presas, cinco homens e duas mulheres. Eu volto com você.